Olá, meus queridos povo lindo de Deus, eu vou mostrar para vocês um trechinho só de um vídeo, não sei se você vai ouvir direito, mas esse vídeozinho que eu vou mostrar para vocês é o Marcelo e a Fabiana. O Marcelo já é pastor, ele é pastor, ele tem muitos anos, ele tem mais de 20 anos de evangelho. A Fabiana é sua esposa, eles são pais, eles têm duas filhas, eles têm duas filhas, a Ana Clara e a Vitória, eu já estive duas vezes com o Marcelo, ele passa muita dificuldade na vida, em todas as áreas da vida dele, mas a área sexual, a área ministerial na vida dele, ele é bem resolvido. O Marcelo é bem resolvido com a Fabiana, ama a mulher dele, ama as filhas dele e jamais o Marcelo vai trocar a vida que ele tem na presença de Deus, jamais ele vai trocar e voltar a ser travesti. E isso ele ainda usa, nós usamos, Marcelo usa o tempo que ele tem, a liberdade que ele tem de pregar a palavra de Deus, não é verdade? Nas ruas. A mídia vai mandar o rapaz que tem tendência a ser gay e sair do armário, mas não diz o sofrimento que essa mãe e esse pai vai ter, porque quando nasce uma criança, o médico vai dizer assim ó, é do sexo feminino, ou é do sexo masculino. Nós amamos, nós cuidamos de homossexuais. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um ministério que apoia os homossexuais. Ele tem um canal no YouTube, Marcelo e Fabiana, eles são um casal abençoado, ele é um ex-travesti, o Marcelo conheceu muitos travestis que eu também conheci, o Marcelo teve uma vida de gay, uma vida de travesti, uma vida na homossexualidade. Ele pode muito bem falar as experiências que ele tem, onde ele quiser, nós somos livres pra isso, mas um ativista bonitinho, um carinha com a cara de neném, eu tenho tanto, eu tenho um abuso tão grande da petulância desses gays, eu tenho um abuso tão, eles não sabem respeitar as opiniões, não. O dever deste gay era passar direto e viver sua vida. Se você tá feliz com outro cara, ninguém tá te obrigando a virar homem não, rapaz. Aliás, você é homem, até com outro homem, você continua sendo homem. Se você botar cabelo, botar prótese, silicone, se você se maquiar, se você se vestir de drag queen, se você se vestir de transformista, tudo isso eu fiz, olha bem. Se a pessoa quer deixar de ser travesti, existe milhares, quem não aceita, o problema é seu, quem não concorda, não faz a diferença na nossa vida, quem não acredita, nós não estamos vivendo conforme a tua fé, nem a tua crença, nem a tua vontade, nem a tua religião. Eu, Marcelo e centenas de milhares de rapazes saímos do travestismo, da vida de travesti, porque nós acreditamos ser pecado. E foi mal pra nós. Nós não fomos felizes nessa vida. Diferente do que muitos pensam, nós saímos da homossexualidade e não vivemos reprimido, não. Reprimindo o desejo, não. A gente renuncia, nega a si mesmo, a natureza nojenta e pecaminosa do pecado, da homossexualidade, prostituição e a lascivia. Nós lutamos contra a nossa vontade, sim. E somos muito mais felizes assim. E somos muito mais satisfeitos com a nossa vida, sim. É um pedaço de suicídio, porque eu queria mudar de vida, não conseguia. Mas nós amamos homossexuais. Mas nós podemos pregar contra o pecado, sim. 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 Olha aí. Olha a cara dele, com a mascarazinha, criminoso. O que é crime pra você, rapaz? Falar a verdade, é crime? Crime, vocês cometem todo ano empurrando a goela abaixo da sociedade, que o homem pode ser o que ele quiser, fazer o que ele quiser. Mas nós não podemos voltar a ser homem. Crime é você achar que nós temos que aceitar, concordar e até ser igual a vocês. Isso é que é crime. E olha, uma coisa que eu vou falar pra você, que eu não sei como é seu nome, não dá nem pra ver sua cara direito. Dá pra ver que você tá de camisa branca, calça jeans, uma máscara e uma mochila. E tá indo não sei pra onde. Viva a sua vida. Ninguém tá preocupado com a sua vida, não. Mas não queira impedir da gente pregar a verdade. Eu sou um ex-travesti, eu sou um ex-gay, eu sou um ex-drag queen, ex-transformista. Eu sou e pronto. Você querendo, aceitando ou não. Eu, Marcelo, Hernandes, Robert e Diego, que tirou até o Bilal, mas tá vivendo muito bem com Jesus. Juliana Ferron, Grazi Galvão, Jennifer, viu? Existem trilhões de pensamentos diferentes e milhares de rapazes que deixaram de ser gay. Você querendo ou não. Tem nenhum crime falar a verdade. Crime é vocês impor... Crime? Coitado. Crime é vocês quererem obrigar... Crime é vocês quererem obrigar nós a ficar calados, a mordaçar nossa boca, botar uma máscara na boca. Isso que é crime. Crime é vocês querem obrigar a gente a ser gay, a aceitar a criança gay, e todo mundo viver gay, e o mundo gay. Porque a Bíblia diz tudo isso. A gente acredita na Bíblia, nós acreditamos em Jesus, e acreditamos que homossexualidade é pecado. E diabo nenhum, gay nenhum, travesti nenhum, vai calar a boca da gente, não. Nos... jamais vai nos calar. Jamais. Amar os homossexuais. Eu não sou bem homossexual. Nós não é feio. Mas amamos. Fabiana, ó. Fabiana corajosa. A Fabiana foi pra rua com o Marcelo. Vai morar no Afeganistão, meu querido, vai morar no Paquistão, vai morar na Holanda. Ó, Holanda e Amsterdã, né? Holanda, é São Francisco. Existe um monte de países aí que aceitam 100% vocês. É. Ó, então vai morar no Paquistão, no Afeganistão, lá no Iraque. Vai morar lá, perto do islamismo, pra você ver. Vai. Fala do Brasil não, querido, porque o Brasil é um país que aceita tudo. Aceita até demais. Que causa... 14 anos. Hoje nós estamos felizes. Lá no Rio de Janeiro. Não parece que você está tão feliz. Não parece que você está feliz, querido, porque você está tão incomodado com a vida do Marcelo. Ele também está feliz com a mulher dele. E ele está pregando a verdade. Ele está dando a opinião dele, falando do amor de Jesus, falando que Deus liberta. E nós acreditamos que homossexualidade é pecado. Você deveria ter vergonha na cara e se cuidar. Cuidar da sua vida. Viu? Cuide da sua vida e não queira obrigar ninguém a nada, não. Eu vou passar vocês. Eu também vou fazer. Está fazendo, eu também vou fazer. Nós amamos homossexuais. Vocês estão aqui fazendo. Só que nós temos que pegar contra a prática da homossexualidade. Usando Jesus para falar a verdade. Usando Jesus para falar a verdade, rapaz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Homossexualidade é pecado. Homens com homens se inflamando em sua carne é pecado. Nós vamos falar isso milhares de vezes. É pecado, pecado e é pecado. É pecado. Tá bom? Felicidade para vocês é uma neca? É um pinto? É um pênis? Felicidade para vocês é um sexo? É gozar? Para mim não. Felicidade para mim é crer em Jesus. Felicidade para mim é ter uma vida plena em Deus. Felicidade para mim é andar de mão dada com a minha mulher, fazendo a obra de Deus. Felicidade para mim é resgatar travestis e gays dessa vida miserável e mentirosa que vocês estão apoiando e fazendo apologia e dizendo que é certo. Por isso que eu falo desse jeito, por isso que eu falo desse jeito, por isso que meu vocabulário é assim. Curto e grosso. Felicidade para vocês é um trem? É mineiros? Mineiras? Felicidade para você é uma penca? É cariocas? É! Felicidade para vocês é uma neca paulistas? É brasileiros? Brasilienses? Nordestinos? Felicidade para vocês é o que? Eu pergunto sulistas? Estou perguntando para todos vocês. Hein? Santa Catarina, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. O que é felicidade para vocês? Felicidade para vocês é um corpo? É uma paupança? Felicidade para vocês é peito? É braço? É boca? É língua? Felicidade para mim é crer em Jesus. Felicidade para mim é ter fé em Deus. Saber que eu vou morar no céu. Felicidade para mim é mortificar a minha carne com suas paixões infame. E viver a verdade de Deus na minha vida. Ainda que eu chore, ainda que eu sofra, ainda que seja uma dificuldade tremenda fazer essa obra, Deus usa quem Ele quer e faz o que Ele quer. O que é felicidade para você? Não tem preconceito não, meu irmão. Ao contrário, asa, braço. Porque vocês falam uma coisa aqui. Alta tudo na frente, pode passar a sua mão. Meu querido, Jesus disse que não viria para trazer paz, não, mas espada. Dividiu bem contra o mal, nação contra a nação, pecadores e escolhidos. Mentirosos, falsos dos verdadeiros. Nós falamos e usamos Jesus para dizer a verdade para você. Se você não aceita, problema é seu. E gays e travestis estão morrendo, assim como mulheres e homens e crianças, não é por causa que nós pregamos Jesus, não. É por causa do pecado. O mal existe por causa da ausência de Deus na vida de vocês. O mal existe porque vocês escolhem viver do jeito que vocês quiserem. O pecado, a imoralidade, a perversidade existe na sua e na vida de milhares de pessoas porque vocês querem viver do jeito de vocês. Viu? Não é culpa da gente, não, que você não vai ver cristão matando ninguém, não. Você vai ver a gente pregar a Bíblia, a palavra de Deus, você não vai ver nós com faca, com revólver, querendo espancar e matar ninguém, não. Embora alguns usam a palavra para roubar, usam o evangelho para se promover, usam a vida cristã para destruir a vida dos outros, mas quem é de Jesus de verdade, salva, liberta, e você conhecerá eles, conhecerão eles pelos frutos em Cristo. Isso aí é um subia, nós pegamos contra isso. Que isso, irmão? Sim, senhor. Pregamos, sim, contra o pecado e contra a homofobia. Pregamos. É estímulo na cabeça das pessoas. Não estou não, irmão. Eu estou pegando o que a Bíblia diz, a homem e mulher, a macho e fêmea. A homossexualidade é uma prática e é um pecado. É pecado a Bíblia condena a homossexualidade. Deus condena toda a prática de imoralidade sexual e a homossexualidade está contida nela. O que você disse é procedência maligna. Não, mas eu não estou aqui, mas eu tenho que ver a vida. Vocês podem fazer passeio outra gay, vocês podem fazer viajar, adotar criança, dizer que eu não posso pregar o que eu acredito. Que eu posso pregar o que eu acredito. Ai, como eu queria estar aí. Posso. Você pode. Não, não, não. É liberdade religiosa. Não, pode ir. É na rua. Podemos sim, a rua é pública. A rua é pública, querido. Nós podemos ir na rua pregar a verdade, falar de Jesus e ainda que morremos, ainda que seremos presos, ainda que aconteça o que for, nós podemos, porque quem manda na rua é Deus, não é você não. Viu? Seu ativista de meia tigela. Mentiroso, falso, hipócrita. Pua, preso, eu estou amando. Eu sei que eu alertei o PM que estava ali. Mas eu pedi o PM. Eu pedi o PM. Sabe por quê? Porque tudo nesse país está com vocês. Não, não. Vocês estão obrigando o país e o mundo a aceitarem a goela abaixo, na tora. Até quem não aceita, quem não concorda, é obrigado a ficar calado para vocês. Mas os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos não vão ficar calados, não. Viu? Você está me ouvindo, rapaz? Os verdadeiros cristãos não vão ficar calados, não. E Deus vai levantar milhares de travestis e gays, vai transformá-los e vai trazer a verdade a toda a terra que a homossexualidade é pecado. Não, 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 não. Não, não, não. Me colocar numa situação porque é o pessoal agredido na rua. Não, não agredido na rua. Eu fui agredido na rua quando eu era travesti e fui agredido na rua quando eu era travesti pelos travestis e vivi agredindo também, que eu não ficava quieto. Fui agredido em parada de ônibus, sabia? Por outros gays, por bandidos, por pedófilos. Eu fui agredido na rua por católicos, espíritas. Eu fui agredido na rua, viu? Nas igrejas eu sou agredido, eu sou ofendido, eu sou criticado. Querido, agressão física, moral, virtual, existe em toda classe, nação, etnia, povo, em toda língua, em todo lugar, né? Não é só na homossexualidade, não. Não é só na homossexualidade, não. Eu fico bobo da ignorância desses rapazes, esses vitimismos. Deixe de se fazer de vítima, rapaz. Que a classe mais ignorante, mais ruim, mais preconceituosa são vocês. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês agora. É fiel, o começo tem provas amargas. Vou mostrar pra vocês um outro vídeo aqui. Vou mostrar pra vocês o que... Outra coisa. Peraí. Vou mostrar pra vocês uma outra coisa aqui dos ex-gays. Olha, eu vou te falar uma coisa. Vou mostrar pra vocês uma outra coisa dos ex-gays. os ex-gays. Vou te mostrar uma outra cena que é barbarizante. Fica aí. Ex-gays. Eu vou te mostrar outra... Uma coisa que os próprios gays colocaram na internet. Os próprios gays. Eu achei isso incrível. e eu conheço a maioria deles. Eu conheço, inclusive... Meu Deus, só porque eu... Aqui, ó. Olha aqui. Não. Não é esse não. É esse aqui, ó. Espírito errado, pesado, atrasado, negativo. Sai dessas vidas. O travesti... Sai da iniceta. Sai. No nome de Jesus. O travesti lá em Goiânia, que eu sei quem é a cafetina. Morava em Brasília. Meu Deus do céu. Olha aí. Os travestis usando droga na porta de um motel em Goiânia. E outra travesti, que eu conheço muito bem quem é, expulsando em nome de Jesus. Só que não sai, porque demônio não expusta demônio. Olha, mexida. Canta uma musiquinha. Canta aí a musiquinha. Faz aí, como é que é? A travesti ora para expulsar espíritos de outras travesti. Elas não dizem. Elas não dizem. Olha na internet isso, ó. Dá um beijo para a Sansã. Vai, dá um beijo para a Sandeli. O que é que tem, bicha? Muita droga. Meu Deus do céu. A vida como ela é. A vida como ela é. A vida de travesti de rua. Em nome de Jesus. Sai, Espírito, ser boas no mundo. Dessas vidas. Sai, sai. Meu Deus do céu, eu tenho que internar. Não pode ficar nessa situação. Meu Deus do céu. Você é de dia, ó. O dia amanhecendo. Travestis usando droga na rua. Sai desse corpo. Era essa vida que eu tinha, ó. Jesus me libertou dela. Meu Deus do céu. O que é isso? E hoje? Jesus Cristo, salva essas vidas. Salva. Salva essas almas. Ó. Meu Deus do céu, eu tenho misericórdia. Em nome de Jesus. Mas quem está falando isso daí é outra travesti. Que inclusive é a cafetina delas. É o cafetão delas. Porque travesti é homem. Pensa que travesti é mulher, que não é não. Não tem nada de mulher em travesti. Eu fui travesti, eu sei disso. E a minha peleja hoje é pra conseguir um lugar, ter um lugar pra cuidar deles. Porque eu sou bom, não. Porque eu sou bonzinho, não. É porque é o meu chamado. Eu choro e sofro quando eu vejo essa situação nas ruas. Não é porque eu sou cheio do amor, não. Também. Um pouco, também. Mas eu vou te falar uma coisa. O que eu mais peço na minha vida hoje é pra que Jesus volte logo. Mas enquanto Jesus não volta, a gente precisa fazer essa obra. Por isso eu peço que vocês me ajudem. Me ajudem a alcançar mais um. A salvar mais um. Existem milhares aí jogados na rua que eu passo todo dia em São Paulo, eu vejo. Precisando de ajuda e não tem. E eu tenho este chamado de ajudar esses meninos a sair dessa vida. Quem quer sair, que ninguém é obrigado a nada. Se a pessoa não quer... Ó, eu conheci demais. Olha, o cara era gay. Meu tio, o meu tio, que é gay, dono da boate, dono da boate, tinha um namorado. De 14 anos juntos. Fichou com ele. Daí, se separaram, ficaram amigos. Fichou com ele na boate em Brasília. Abracei. Era meu amigo na vida. Arrumou uma namorada. Amigo não, né? Conheceu uma mulher. Teve um relacionamento com essa mulher. Ela casou, ele tem um filho lindo, e ele nunca mais andou meio gay. Ele vive pro filho e pra mulher. Nunca mais pisou na chapinha, como diria o Renato Araga. Nunca mais. Aí, Michel. Tem direito. Tem direito, Michel. Aias com o Michel, só que ele é bem alto, bem grandão. Pois é. E ele é um homem lindo, o filho é lindo, a mulher dele é maravilhosa. Big Brother Brasil, de César. A Jimmy Kim. Eu conheci demais. Ótimo ser humano. Excelente pessoa. Mas o Miguel é um anjo, uma morte pessoa. Disse que tem sim, é ex-gay. É. E tem. Tem um aqui na sua frente. Que eu não ando no mundo gay, não ando atrás de gay, não vivo com gay, não namoro gay, não fico com gay, não tô no meio gay. A minha vida é resgatar os gays e os travestis pra Jesus. Ó que lindo. Olha aqui. Ó o outro. Cleito Lima. Era a Pablini. Era a Pablini, André. A Pablini. Aí. Pablini, problema. Na rua, junto com Flavinha Piobani, roubando, usando droga. Hoje é um pregador do evangelho, o Cleito Lima, maravilhoso, o homem demais a vida dele. Aqui tem Robson Staines, tem Claudemiro, tem esse daqui, tem este, tem a Grazi, tem Rafael Shoa, tem a Leda, tem a Adelaide. Menino, mas o que tem de ex-gays, de ex-travestis, não que... Aqui, ó. O Robson. O Robson. Olha o Robson. Eu sou um ex-gay. Ó, ex-gay. A gente fala orientação sexual. A gente, né, meu filho? Mas a Bíblia chama pecado. Pecado, tudo que foge da... Ó, aqui é o Claudemiro, ninguém nasce gay. Ninguém nasce gay. Você vai ficar bem? E aí minha mãe foi pra casa e fez um ritual sem saber quem era um... O Claudemiro é ex-gay, o Cleito, e milhares e milhares e milhares de rapazes estão abandonando as práticas homossexuais. Aqui, ó. Olha aqui. Fernando Hernandes, Rick, Adelane. Aqui é Adelane Maciel do canal. Adelane Maciel do canal Fé e Política. Estão passando dos mil inscritos. Adelane é casada com Maciel, tem três filhos, estava na casa dela, nós vamos sempre em Brasília visitá-la. Ex-lésbica. Fernando Henrique. O que mais tem é ex-gay na terra. Aqui. Olha aí, ó. Nós na casa dela. Netinha. Netinha. Maravilhosa netinha, viu? Aqui é Adelane Maciel do canal Fé e Política. Sejam todos bem-vindos. Canal Fé e Política. Estamos bastante atrasados, né? Do horário. Viu? É o que mais tem. Aqui, ó. Quatro ex-travestis. Quatro. Os ator da novela, então, eram todos. Os ator da... Isso aqui, quatro ex-travestis. Eu estou no meio aqui, ó. Adriano, Flávio, Rafael e Mike. Quatro ex-travestis. Estão tudo lutando. Eduardo, ex-travesti. Eduardo. Eduardo, ex-travesti. O que... O Ilke. O Ilke aqui, ó. O Ilke, cantor do choro santo. Eu já estava totalmente deformado. O Il... Tem uma igreja enorme em Brasília. Que deformou completamente. O Ilke. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo... O Ilke. O Ilke não é gay mais, não. Apóstolo Ilke, pastor Ilke, evangelista Ilke, presbítero Ilke, obreiro Ilke, casado com a Lia, pai de duas meninas, líder de um grande ministério lá em Brasília. Aqui, ó. Aqui, esse aqui. Esse aqui é um dos maiores testemunhos. Sabrina, a raiz da árvore má. Porque eu achava que Deus era incompetente. Que... Do jeito que o Estado... Esse é o que traz... Lágrimas. Do jeito que o Estado estava aqui, eu achava que Deus era incompetente. Esse aqui chegou ao extremo. Tirou o Bilal. Fez cirurgia achando que ia virar mulher. Não conseguiu. Porque o pensamento, a vida, o corpo, tudo, quem faz é Deus. Homem não vira mulher, mulher não vira homem. Tudo mentira de Satanás. Nós não nascemos homossexuais. Ninguém nasce gay. Ninguém. Isso que nós estamos fazendo hoje é um marco para a nossa nação. Tá? Ninguém nasce gay de jeito... Aqui, ó. A Andréa... A Andréa... Entrevistando o Hernandes, lá em Brasília. Olá, gente. Graça e paz. Nós estamos aqui em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. Ó, o Hernandes. Doido para casar, doido para namorar. Viu? Homem de Deus. Robson. O Israel. Nós estávamos lá em Joinville. Nós estávamos lá em Joinville. entrevistando... Uma rosa, duas mulheres me deram. Nós fomos em Joinville entrevistar o Israel. Elas falaram, ai... Não é mais gay, não. Ó, Jennifer, linda, linda, linda. Levamos para o Congresso. Glória a Deus. Ó, Jennifer. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Ex-lésbica. Menina de Deus, da abençoada que nós abençoamos. Somos apaixonados por ela. Que alegria. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Está o vídeo no nosso canal. Ex-lésbica, Jennifer. Tem muitos outros. Ó, Testemunho, parte 1. Deixa eu ver o que é isso aqui. Você vai ver vários. Testemunho. Mais um canal aí. Olha aí, ó. Olha os meninos aí, ó. Aqui no nosso canal. Rafael, Rick, Fernando, Hernandes, Adelaine, Massim. Mas nós já vamos começar com uma oração, tá bom? Viu? Tudo ex-gay, ex-travestis. Ex-gay. Ó a Grazi aqui. Eu e a Grazi. Falando de casamento. Cola, fica colado. Eu vou ficar coladinho aqui. Eu e a Grazi falando. Para aguentar o mundo, a gente tem que estar coladinho. Viu? Ex-lésbica, ex-homem trans, ex-trans, Flávio Amaral. Viu? Quem disse que não existe, ex-trans. Quem disse que não existe é porque... Viu? Muito forte, muito lindo, poderoso. Existe ex-travesti. Existe ex-gay. Homossexualidade é pecado. Você querendo, aceitando, acreditando ou não. A sua... A sua... A sua opinião não é unânime. O que você acha não é o que nós achamos. Então, respeite quem não quer ser igual a você. Respeite quem não quer ser mais gay ou travesti. E nós não somos, não queremos e vamos vencer. E ajude a gente no nosso ministério. Precisamos ter nossa casa de apoio. Precisamos buscar mais, viajar. Precisamos de ajuda. Nós estamos sozinhos nessa. Eu estou falando besteira. Nós estamos sozinhos, não. Deus está com a gente. Eu e Deus somos a maioria. E você ajuda a gente. Em nome de Jesus.